E aí pessoal, tudo beleza? No vídeo de hoje vamos comparar o elenco da primeira versão da novela Pantanal, que foi ao ar na TV, no dia 27 de março de 1990, brilhando pela primeira vez na telinha da extinta Rede Manchete. Em 2022 a novela ganhou uma nova versão pela TV Globo, após 32 anos da estreia da primeira versão. Mas antes de começar, já peço seu like, deixe seu comentário. Se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se, e ative o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade, e bora lá pro vídeo. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL